Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Família em primeiro lugar, não há ninguém pra rejeitar Se me sinto seguro em seios, falo do seu e o familiar Compreensar e união aqui tem, tem amor e lealdade também Se tô com a família, bro, eu tô bem, nunca me sinto como refém Não foi o money, não foi a pobreza, não foram fracassos que uniram a família Tamo juntos todos os 20 semanas, em todas as casas tipo uma mobília Agradeço a benção divina e pelo pão de cada dia também Agradeço por voltar a casa, após ter entrado na via Entras pela porta da minha casa, dá conselho a mostrar love Nada que eu tenho, veio de graça, até as coisas fáceis de girar o suor Vejo niggas tapados, não respeitam raça, ainda ficam espantados com o resultado Depois se perguntam, chegamos aqui como, porque eles são sempre deixados de lei Pra toda ajuda, pedem comissão, se tens família, tens quem te demão Tudo de graça, sempre emoção, busca mais recebenção, os que mais dão Trato meu amigo como meu irmão, não vejo nenhum como competição E se juntarmos todo o nosso esforço, tu vais ver que nunca vais ser em vão Vocês já me conhecem, não há introdução, não confundo lealdade com atenção O fato de tu me dares confiança, não significa que há uma união entre nós Prefiro mesmo ficar sós, risanam contigo por causa do Shane Quando o Shane acaba, já não são teus bros Já não são teus bros, tudo pelo dor Liga pra mofondre, não vou te atender, fake Meio que a mim já não estamos aqui Não vendem-me o esse tipo é juiz Orgulho para a nossa feminina Orgulho para a nossa feminina Meio que a mim já não estamos aqui Não vendem-me o esse tipo é juiz Orgulho para a nossa feminina Orgulho para a nossa feminina Femeli, ou não? Femeli Femeli, ou não? Femeli Eu vou te trazer na família Femeli